Hoje eu posso dizer que eu durmo tranquila. Eu tenho paz, consigo ter tranquilidade, não só por mim, mas pelos meus vizinhos, que hoje em dia, como todos estão vendo aí, uma maravilha está acontecendo agora. Vocês não têm ideia da importância dessa obra que nós acabamos de inaugurar aqui no Bonjoá. O Bonjoá é uma das regiões de Salvador que mais sofre com a chuva. Aqui já aconteceram, inclusive, deslizamentos de terra com vítimas fatais. Essa encosta que está atrás de mim é uma encosta que tinha 6.600 metros quadrados. Os moradores viviam aflitos. Mais de 30 anos, pessoas morando aqui sem conseguir dormir à noite, o sono dos justos. Exatamente por não saber o que podia acontecer no dia de chuva. Agora, a prefeitura investiu mais de 9 milhões de reais para garantir a contenção dessa encosta, que ficou toda pronta para dar segurança a quem mora nas áreas de risco. E aí E aí E aí